Precisa respeitar a criança que está em sala de aula e o pai que está trabalhando o dia inteiro fora de casa porque coloca nas mãos de vocês o bem mais precioso. E vocês têm obrigação de cuidar dos filhos do povo dessa terra com qualidade, com respeito. Não é fazendo lavagem cerebral em ninguém. Ninguém tem direito a isso. Você também não tem. Presta atenção. Só queremos respeito. Todo instante, nessa rede pública municipal de ensino de Chapecó, você vai aprender. Não pense que você é professor doutrinado. Você vai chegar em qualquer sala de aula para escolhembrar o que eles constroem. Fique na sua, em silêncio. Isso é sala de aula. Como você exige do seu aluno, eu exijo silêncio da sua parte. Caso contrário, saia. Não está interessado, saia. Presta atenção. Você e quem não quiser, saia. É assim que funciona. Chega. Você não pode confundir liberdade com libertinagem. Essa história ideológica, burra, hipócrita que alguns colocam na cabeça do nosso povo. Não é esquerda, não é direita, não é nada. É educação. Estão brincando com isso, rapaz? Obrigado a todos vocês.